Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e trazer para vocês mais uma empresa, mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre de 2024, que são as últimas informações apresentadas pela companhia, já que as próximas informações serão do segundo trimestre, que encerra no dia 30 de junho. Porém, as demonstrações contábeis têm um prazo de aproximadamente 45 dias para serem divulgados. Portanto, as informações do segundo trimestre teremos lá para o final de julho ou no decorrer ali do mês de agosto. Então, vamos trazer para vocês as últimas informações dessa empresa. Estamos falando aqui da Unifique Telecomunicações SA, uma empresa telecom, uma empresa regionalizada, uma empresa que foge ali dos grandes players do mercado, porém ela pega ali um nicho de mercado e através, naturalmente, desse nicho de mercado, consegue dar um atendimento mais personalizado, atendimento mais focado ali para a sua região e razão pela qual a empresa vem crescendo. Mas todo esse crescimento da empresa aqui, naturalmente, que tem toda uma história por trás, que nós vamos recontar um pouquinho aqui para você, para você entender. Antes disso, deixo agradecer aqui ao pessoal que sugeriu a análise da Unifique. Afinal de contas, todas as empresas que são aqui analisadas, vem justamente a sugestão dos nossos inscritos que nos ajudam a construir o canal Silas Negrafe. Ao meu amigo Josué Isaac. Ô, Josué, uma honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Everton, o Everton Rocha, que também mandou a sugestão da Unifique, a quem também agradeço imensamente. Um grande abraço para você, Everton. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela sugestão. E caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. O canal Silas Negrafe manda a sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like, vem junto conosco construir e repartir conhecimentos. Para contar um pouquinho da história, recontar um pouquinho da história da Unifique, até para você entender, a gente tem que voltar lá no tempo, lá na década de 90. Na década de 90, o Fabiano Busnardo, que depois de ter feito carreira na Hering, trabalhou muitos anos na Hering, e aí ele se estabeleceu na cidade de Timbó, lá no interior de Santa Catarina. E na década de 90, quando a internet, ele estava surgindo, a internet na época lá, era a internet discada. E aí, como ele queria fazer outros cursos, aumentar o seu nível de conhecimento, já que ele já era formado em administração de empresas, e queria ampliar o seu nível de conhecimento, então dependia naturalmente da internet. Só que daí, o que que acontecia? Comprou computador, tal, para fazer os cursos, só que a internet não funcionava. E aí, será que o problema era no computador, na linha telefônica, o que que acontecia? Aí ele descobriu que o único provedor que atendia a cidade de Timbó havia fechado, e consequentemente, toda a cidade de Timbó não tinha internet. E aí, ele viu nessa dificuldade, uma grande oportunidade. Tanto é que foi procurar um provedor na cidade de Blumenau, e fez uma parceria para instalar, reinstalar a internet dentro da cidade de Timbó. E a partir daí, então, surge uma nova empresa de telecom, só para atender Timbó. Olha só, a TPA, né, que é Timbó Provedor de Acessos. Só que daí, na sequência, então, começa agora a montar essa empresa para atender Timbó, e aí ele tinha lá um capital de 25 mil reais, investiu esse capital de 25 mil reais para montar a empresa, só que os 25 mil reais foram rapidinho, né? E aí, ele se socorreu a um amigo dele para participar, para entrar como sócio da empresa, que é o Clever Manes. Aí o Clever Manes também entrou com o recurso dentro da empresa para impulsionar o seu crescimento. E a partir daí, então, a empresa começou a crescer lenta e gradativamente. Tanto é que no ano de 2000, passou já a construir as suas primeiras torres para fazer o atendimento da internet via rádio. E aí, então, começa a atender toda a região de Timbó. Na sequência, daí, já em 2006, começa a operar com a fibra ótica. E com a fibra ótica, primeiro lugar, naturalmente, toda a região de Timbó, espalha a fibra ótica por Timbó. E aí, na sequência, já vai para outras cidades, Rio do Sul, Ibirama, que também passam a ser atendidos agora pela TPA. Chega no ano de 2010, aí já começaram a oferecer também a telefonia fixa. Então, além da internet, agora também a telefonia fixa. Em 2014, aí já apresenta em diversas cidades de Santa Catarina, não havia mais sentido em manter o nome de TPA, que era a Timbó, provedor de acesso, porque o Timbó deixava a área de atuação da empresa muito restrita a uma cidade. Então, mudou o nome para Unifique. Então, desde 2014, a empresa passou a utilizar a marca Unifique. Em 2016, passaram a oferecer também os combos, que é além da internet, mais a telefonia e também o serviço de TV, a TV por assinatura. Então, aí já começavam a comercializar os combos. Mas nesse crescimento todo, o que precisava? Justamente aumentar também o volume de venda, já que você faz investimento em toda estrutura. Agora você tem que ter escala de atendimento. E aí começaram a operar com lojas, montando lojas em diversas cidades para vender os serviços da Unifique. Nesse crescimento todo, no ano de 2021, mais precisamente em julho, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto com a entrada de recursos. Aí passa a expandir a sua atuação, não só dentro de Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul, adquirindo outros provedores pequenos e médios provedores, como a Guaíba Telecom, a Via Web, também no Rio Grande do Sul. E aí passa também a atuar dentro do estado do Rio Grande do Sul. Na sequência, nós tivemos ali o leilão do 5G. E aí, naturalmente, que para a Unifique entrar sozinha era meio complicado. Então, ela entrou numa parceria com a Copel Telecom, que depois se transformou em Liga Telecom. E aí, nessa parceria, a Unifique passou a operar também com a tecnologia 5G, tanto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a Unifique, com isso, ela vem crescendo e ampliando o seu número de clientes. Tanto é que hoje já tem uma grande quantidade de clientes espalhados tanto por Santa Catarina como por Rio Grande do Sul e se transformou em um dos melhores provedores de internet do estado, lá eleito diversas vezes com o melhor provedor de internet. Mas, enfim, para a gente conhecer toda essa história, trazemos aqui, através dos números, trazemos para vocês os balas de 2020, 21, 22, 23 e o primeiro trimestre de 2024, e através dos números vamos entender o que é a Unifique Telecomunicações. Então, para conhecermos a Unifique, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Unifique Telecomunicações SA, trazendo para vocês desde o ano de 2020 até agora as últimas informações apresentadas pela Companhia do Balanço do dia 31 de março de 2024. E através de toda essa base histórica aqui, vamos acompanhar o que vem acontecendo com a empresa ano a ano, até chegar ao presente momento. Começando a analisar a empresa lá pelo ano de 2020, 2020, ela registrava dentro do seu ativo, do seu patrimônio, R$ 455 milhões. Então, esse valor era o tamanho da empresa lá no ano de 2020. Desses R$ 455 milhões, nós temos aqui um valor mais significativo no imobilizado. O que vem a ser imobilizado? Toda a estrutura física de funcionamento da empresa envolvendo todos os seus equipamentos, envolvendo todas as suas instalações, inclusive a parte de móveis, utensílios, instalações, etc. Compondo aqui o chamado capital fixo. Temos também a figura do intangível, bem, se a natureza incorpora, é porém com valor econômico, que também registra aqui os ágeos nas diversas aquisições, a carteira de clientes adquiridos e terceiros, bem como também os softwares utilizados pela empresa. Mas a parte principal que faz com que a empresa funcione mesmo é esse ativo circulante, que é como se fosse comparar, é o combustível que movimenta a empresa. E esse ativo circulante totalizava lá em 2020 R$ 105 milhões. Sendo que R$ 43 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, não deu uma complicação, R$ 45 milhões em contas a receber, os estoques que aparecem no balanço da empresa são estoques de uso e consumo, não são estoques de produtos para vender, é mais para uso e consumo da empresa. E os outros créditos aqui geralmente são representados pelos tributos a recuperar, que tem um peso mais significativo dentro dessa conta. Já no ano de 2021, a Unific, quando faz o seu IPO, ela pula de tamanho de R$ 455 milhões, passa a ser uma empresa de R$ 1 bilhão e R$ 617 milhões. E quando faz o IPO, há uma entrada de recursos dentro da empresa. E esses recursos são canalizados aqui para mais investimentos nas imobilizações, também mais investimentos no ativo intangível, através de outras aquisições, dos ágios, nas demais aquisições, e aí faz com que o capital fixo se torne maior. Também temos um aumento no ativo circulante. Capital de dinheiro pula agora para R$ 820 milhões, com 50,7% de representatividade em relação ao patrimônio total. Nesse ano, a Unific fecha com R$ 694 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação, e R$ 84 milhões em contos receber. Já no ano de 2022, a Unific agora é uma empresa de R$ 1 bilhão e R$ 919 milhões. E repare aqui que aumenta ainda mais o intangível e também aumenta o imobilizado. E a partir daqui a gente já vê também justamente a questão dos investimentos na tecnologia 5G. E aí também isso aqui passa a representar um patrimônio da empresa. E o capital de dinheiro recua para R$ 705 milhões, com o caixa caindo para R$ 557 milhões, porém temos aqui uma elevação nos contos a receber, que totaliza agora R$ 99 milhões. Chegando em 2023, a Unific passa dos R$ 2 milhões, chega a R$ 2 milhões e R$ 16 milhões. E aí nós temos aqui mais uma queda no capital de dinheiro para R$ 552 milhões, uma redução do caixa para R$ 385 milhões, porém um aumento no contos receber que agora são de R$ 114 milhões. E essa redução de caixa, a gente observa aqui mais investimentos feitos no imobilizado, mais investimentos feitos no intangível. Três meses depois, em março, a empresa recua um pouquinho. Agora ela totaliza dentro do seu patrimônio total R$ 1 bilhão e R$ 973 milhões. Reduz ainda mais o seu capital dinheiro para R$ 509 milhões, reduz o caixa para R$ 320 milhões, porém continua aumentando o conto a receber. Naturalmente que essa redução aqui, a gente vai ver se ela também vem acompanhada de redução do endividamento, que é o que nós vamos ver ao analisarmos o passivo. Que o passivo passa a ser o quê? Representa o quê? Todos os recursos que entram na empresa que sempre são originados em dois caminhos. Capital próprio, patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o total do endividamento. Lá no ano de 2020, a Unifique tinha de utilização de capital de terceiros, portanto, a dívida total da empresa R$ 338 milhões, que representava 74,2% do seu patrimônio. Quando ela faz o IPO, aumenta a participação aqui do capital próprio, que pula de R$ 117 para R$ 959 milhões. Aumenta o endividamento em valores nominais, porém o peso da dívida agora é 40,7%. Por quê? Ao aumentar esse patrimônio aqui de R$ 400 milhões para R$ 1,6 bilhão, temos também o aumento da dívida, mas a dívida não cresce na mesma proporção, razão pela qual o peso da dívida passa a ser menor. No ano seguinte, a dívida vai para R$ 922 milhões, 48%. Praticamente ela fica estável em valores nominais R$ 919 milhões, porém o peso dela cai para R$ 45,6. E o endividamento agora em março cai para R$ 838 milhões. Portanto, essa redução que nós vemos aqui de capital de giro e de volume de dinheiro em caixa é acompanhada também por uma redução nas dívidas, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, diminuindo a dívida para 42,5%. Olhando agora os resultados produzidos pela Unifique ao longo desse período, ela começa com faturamento de R$ 286 milhões em 2020, faturamento esse que sobe para R$ 457 milhões em 2021, R$ 678 milhões em 2022, R$ 883 milhões em 2023 e agora nos três primeiros meses do ano acumula R$ 249 milhões, nos dando aqui uma projeção de um faturamento de R$ 1 bilhão para 2024. Então vejam que o faturamento da empresa vem numa crescente ao longo de todo esse período aqui. Mais importante do que esse faturamento é essa última linha aqui da DRE que representa o lucro e o que sobra para a empresa de tudo aquilo que ela faz. R$ 50 milhões de lucro em 2020, R$ 80 milhões em 2021, R$ 130 milhões em 2022, R$ 145 milhões em 2023 e agora nesse ano até março acumula R$ 37 milhões de lucro. E reparem que o importante aqui também é que a empresa vem conseguindo manter margens elevadas, R$ 17,6, R$ 17,6, R$ 19,2, R$ 16,4 e 15%. Então de tudo aquilo que ela gera de receita, quando paga custos, paga despesas, resultado financeiro, impostos, sobra ainda 15% líquido e limpo para a empresa. E esses números daqui a pouquinho a gente vai ver nesse quadro que comecei aqui já a apresentar para vocês, onde a primeira linha aqui, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente a sua dívida total? R$ 0,33 lá em 2020, R$ 1,35 em 2021, R$ 0,85 em 2022, R$ 0,65 em 2023 e R$ 0,63 agora em 2024. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, a Unifig dispõe de R$ 0,63. Já a liquidez corrente mede a capacidade de pagamento nas dívidas do dia a dia. Então para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no curto prazo, ela dispõe de R$ 0,71. Quando faz o IPO, vai para R$ 2,82. Aí cai para R$ 1,85, cai para R$ 1,88 e recupera um pouquinho, fechando R$ 1,44. Para cada R$ 1,00 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,44. Portanto, paga e sobra. Tranquila a situação financeira da empresa. Quando olhamos a outra linha aqui, o endividamento geral, a dívida sai com 74%, cai para R$ 0,40, sobe para R$ 0,48 e depois começa a recuar. R$ 45,59 e agora em março fecha com 42,48%. De tudo que a Unifique tem no seu patrimônio, ela deve 42,48%. Já a margem líquida é o quanto ela ganha em relação àquilo que ela vende, que é exatamente esse número que nós vimos aqui na DRE, que estou apresentando aqui para vocês. Então ela ganhava 17,64%, 17,59%, aí sobe para 19,19%, cai para 16,43% e esse ano vem trabalhando com uma margem de 15,02%. Já a rentabilidade do ativo, o ativo o que é? É tudo isso aqui, tudo que tem no patrimônio da empresa. Ao investir todos esses valores na empresa, quanto que a empresa ganhou? Daí nós vamos comparar com o lucro que a empresa vem obtendo. Portanto, a relação entre esse lucro e tudo aquilo que foi investido é essa rentabilidade do ativo, para saber se todo investimento que está sendo feito está gerando retorno ou não. E esse retorno era de 11,07% lá em 2020, cai para 4,98%, sobe para 6,78% em 2022 e 7,19% em 2023. Temos aqui o número parcial 1,90% agora em 2024, porém são apenas três meses. Se projetarmos para 12 meses, esse número aqui vai para perto de 8% também. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações do Unifique, lá em 2020 tiveram um ganho de 42,94%, em 2021, 8,40%, em 2022, 13,06% e agora em 2023, 13,22%. O número que nós temos aqui de 3,30% é um número parcial também, apenas três meses da operação no começo desse ano aqui, que também teria que ser projetado para 12 meses, onde daria algo em torno de 13,5% aproximadamente de retorno para os acionistas. E ao falarmos em acionistas, também aproveito e já trago esses números aqui. VPA, Valor Patrimonial de Uma Ação. Quanto que vale uma ação da Unifique em relação a todo o seu patrimônio? R$ 3,13. E se você for comprar uma ação da Unifique hoje, você vai pagar R$ 3,39. Reparem que o valor de mercado dela é superior ao valor patrimonial, o que nos mostra aqui que há um ágio na venda das ações da Unifique de 8% registrado pelo PVP, preço por valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, a Unifique gerou aqui um lucro de R$ 0,43 por ação, o que dá uma rentabilidade para quem comprar as ações e a empresa manter o mesmo volume de lucro de 12,68%. Dividendo por ação, nesse ano de 2023, ela distribuiu R$ 0,15 por ação, o que dá um yield de 3,51%. A relação preço barra lucro, R$ 7,88. Quer dizer, praticamente oito anos do tempo de retorno que o acionista vai ter ao investir na empresa, quanto tempo ele vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free Float, 25,12% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E os controladores, quem são? Justamente o Fabiano Busnardo e também o Clever Manes, que são os acionistas majoritários da empresa. Tegalong 100%, quer dizer, se a Unifique for vendido, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveito também, trago esse gráfico aqui mostrando. Lá desde 2021, quando é feito o IPO, as ações eram negociadas praticamente ali a R$ 9,00. Só que faz o IPO e a ação vai despencando. Aí já entra em 2022 na faixa de R$ 6,00 e continua caindo. Chega a bater ali abaixo dos R$ 4,00 na metade de 2022, recupera um pouquinho, volta a cair e praticamente ela vem andando em linha aqui. Lateralizou a ação, mas aqui agora já no começo de 2024, uma tendência de queda, tanto é que fechou com R$ 3,39 na data da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Unifique tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Unifique Telecomunicações S.A. Tá então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada. da Unifique Telecomunicações, que você vai na Praça da Catarina, você vai encontrar a Unifique presente em diversas cidades, em diversos locais. Lá você vai encontrar a presença da Unifique, que como eu falei pra vocês, é uma empresa que acabou trabalhando com nichos de mercado, né? Então ela não tem a grandeza dos grandes players do mercado, porém, ela procura, através dos relacionamentos, manter o seu mercado. E toda essa história, como a gente viu, começa lá com o Fabiano Busnardo. Fabiano Busnardo, que no começo, só pra você ter uma ideia, quando ele monta a empresa, o seu salário na empresa, em primeiro lugar, que a empresa era, no começo, era um funcionário só, ele, né? E aí ele tinha um salário lá, uma retirada mensal de dois salários mínimos. Então imagina só, quando a gente fala de empreendedorismo, uma coisa fascinante, né? Que quando você olha depois a grandeza de uma empresa, né? Você não sabe a história que tem por trás do empreendedor, então, viver por um bom tempo ali com dois salários mínimos, destinando o restante dos recursos para o crescimento da empresa. E tá aí o crescimento da Unifique. E a gente fica muito orgulhoso em retratar essas histórias, porque a gente sabe que o Brasil, pra se desenvolver, precisa de empresas, precisa de empreendedores, precisa de pessoas que façam acontecer. E com isso vão gerar renda, vão gerar emprego, vão gerar desenvolvimento. E aí tudo isso aqui a gente vê através dos números aí, o desempenho da empresa. Mas caso você queira aprender também como que analisa todos esses números, como que nós chegamos aqui a conhecer a situação econômica e financeira e como que vem sendo o desempenho da empresa, é muito simples. Inclusive nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, tanto de análise de balanço para investimentos, quanto de valuation, que você pode aprender de uma forma simples, rápida, descomplicada e com matéria de apoio, apostila, planilhas e naturalmente que estarei aqui à disposição de vocês para esclarecer dúvidas caso tenha no decorrer do curso aqui. Então não perca a oportunidade de aprender com custo muito baixinho a análise de balanço para investimentos e também valuation. E aí a partir desse momento você mesmo vai poder escolher as melhores empresas nas quais investir, justamente visando a construção do seu patrimônio e que lá na frente venha lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!